E aí é onde pode Fiz perdão, não é? Fiz perdão 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 Eu vou fazer o meu pai para fazer o meu pai. o 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